O vereador Justino Maleiros, presidente da mesa, diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, tomou hoje uma decisão de arquivar os pedidos para afastamento do vereador Adivair Cabral da CPI do Palitó. Assunto encerrado, essa questão do Adivair, presidente? Assunto encerrado. O vereador Adivair não fez nada de errado. O vereador Adivair recebeu um documento, deu publicidade a ele e ficou comprovado, inclusive pelo depoente, que ele realmente teve um familiar que chegou a falecer e ele não pôde estar na CPI. Então não houve obstrução e não houve prejuízo à CPI. Então, mediante isso e orientação jurídica da casa da nossa procuradoria, nós arquivamos de plano os processos com relação ao vereador Adivair Cabral, assunto encerrado. Presidente, o senhor aprovou também hoje um projeto de sua autoria que vai beneficiar mulheres vítimas de violência na questão do emprego. Gostaria que o senhor pudesse detalhar para a gente sobre esse projeto. Esse projeto visa o quê? É dar segurança às mulheres que são vítimas de abusos, violência doméstica, de abusos. Por quê? Nós levamos a Secretaria de Ação Social que elas sejam priorizadas e que elas voltem ao mercado de trabalho de forma privilegiada, de forma mais rápida do que os outros. Porque além da agressão física, a moral é pior, a mulher fica arrasada. Então, mediante isso, nós temos que levantar a autoestima dessa pessoa para que ela venha denunciar o agressor. E muito além, que os programas sociais da Minha Casa Minha Vida, ela tenha a sua prioridade no CIE, no CINE, que ela tenha um percentual direcionado a essas mulheres vítimas de violência. Porque nós não podemos deixar essa mulher desamparada. Porque pior do que a agressão física é a agressão moral. E sem contar que a mulher, além de tudo, ela tem uma força enorme de sair, de se dispor, e uma delegacia. Então, isso daí mexe com ela. E geralmente, essas mulheres não têm para onde ir. Depende única e exclusivamente, ela ou a família, os filhos, geralmente crianças, do marido, do provedor. Então, nós temos que colocar essa mulher no mercado do trabalho, para que ela não fique desamparada, que ela possa ter um recomeço. Nós estamos dando um recomeço para as mulheres da nossa capital.